Hoje é dia mundial da Terra. No dia 22 de abril de todos os anos é comemorado o dia do nosso planeta. E nada mais justo do que falarmos sobre a preservação dele. E aqui tivemos uma grande personalidade, um grande homem, que nos ensinou e nos ensina a cuidar do nosso meio ambiente, que é o padre Cícero Romão Batista. Mas antes de falarmos sobre os preceitos ecológicos que foram escritos pelo Padim, falaremos um pouco sobre o texto que o professor Daniel Valker deixou por escrito em seu blog padrecícero.net. E vamos embora. No Cariri, há mais de 100 anos, quando ninguém falava em ecologia, o padre Cícero, como extraordinário homem da vanguarda que foi, se antecipava e ensinava preceitos ecológicos aos homeros. Eram coisas simples, mas que surtiam grande efeito. Essa iniciativa, hoje largamente disseminada no Nordeste, foi elogiada por muitas autoridades. Como, por exemplo, o doutor Rubens Rico Pero, ex-ministro do Meio Ambiente, o qual, em artigo publicado no Jornal Globo, em 19 de janeiro de 1994, disse que padre Cícero pregou, em pleno sertão nordestino, a palavra que hoje a consciência ambiental, a duras penas, começa a inscrever na nossa visão de mundo, muito antes de que se realizasse a primeira Conferência Internacional sobre o Meio Ambiente, em Estocolmo, em 1972. Ele teve essa percepção aguda de algo que constitui, antes de tudo, um interesse legítimo, identificado por quem está próximo da realidade. Padre Cícero deu, portanto, o primeiro passo. Há mais de 100 anos, foi, na verdade, um pioneiro da ecologia no Cariri. E pode-se dizer que ele prestou uma importante contribuição para alicerçar a educação ambiental no Nordeste. Os preceitos ecológicos que aqui estão transcritos não foram transmitidos exatamente assim pelo padre Cícero. É sabido que ele se dirigia diariamente aos romeiros, que se postavam à janela de sua casa para ouvir conselhos e que muitos conselhos também eram dados através de cartas. Coube ao falecido ecologista, engenheiro agrônomo Vasconcelos Sobrinho, a iniciativa de ordenar os conselhos de padre Cícero, na forma de decálogo ecológico, como hoje eles são conhecidos e divulgados. Agora, falaremos os preceitos ecológicos do padre Cícero. Não derrube o mato, nem mesmo um só pé de pau. Não toque fogo no roçado, nem na caatinga. Não casse mais e deixe os bichos viverem. Não crie o boi nem o bode soltos. Faça cercados e deixe o pasto descansar para se refazer. Não plante em serra acima, nem faça roçado em ladeira muito em pé. Deixe o mato protegendo a terra para que a água não a arraste e não se perca a sua riqueza. Faça uma cisterna no oitão de sua casa, para guardar a água da chuva. Represe os riachos de 100 em 100 metros, ainda que seja com pedra solta. Plante cada dia pelo menos um pé de algaroba, de caju, de sabiá ou outra árvore qualquer, até que o sertão todo seja uma mata só. Aprenda a tirar proveito das plantas da caatinga, como a maniçoba, a favela e a jurema. Elas podem ajudar a conviver com a seca. Se o sertanejo obedecer a estes preceitos, a seca vai aos poucos se acabando, o gado vai melhorando e o povo terá o que comer. Mas se não obedecer, dentro de pouco tempo, o sertão todo vai virar um deserto só. Aprenda a tirar proveito, dentro de pouco tempo, o sertão todo vai virar um deserto só. Aprenda a tirar proveito, dentro de pouco tempo, o sertão todo vai virar um deserto só.